Você brinca a ferir, postiga a girar, irajar, irajar Aonde o sol beijar você, você beijar Vê só, Marajó, Marajó Já quer um lugar comum, algum lugar qualquer O vapor é, o vapor é Qual quer um lugar ao sol, um lugar ao sul Céu azul, céu azul Aonde o sol me ocorre, o vapor é O vapor é, o vapor é Vamos fugir, fugir a plaza, neste lugar que eu quero